Oi! Cara de boi! Hoje eu tô aqui com o Luba Olá! Como é que tu chama os teus? Cuquinhas 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 Eu chamei de boi Porque tu falou oi cara de boi Desculpa Cuquinhas Como é que você chama os teus? Turma Lá turma Lá turma Ah não faz sentido Nossa fiquei pensando tipo lubetes Lubetes Confetes Turmas e turmas Turmetes 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 é muito bom né Hoje a gente vai falar de alguma... Não, não, não Dá o cachê Jesus amado A gente vai afogar algumas pessoas A gente vai salvar outras pessoas Eu expliquei Pode explicar então Tem vários nomes de vários youtubers aqui dentro Só youtubers A gente vai tirar dois de cada vez E cada um de nós vai escolher Quem morre afogado e quem a gente salva Não é a gente que vai afogar fisicamente Não, a gente pode afogar Não, a gente pode até Não tem coragem Não fisicamente sim, mas você vai lá afogar Quem eu afoguei, não quem eu deixo afogando Pode ser Quem você afoga Eu tiro um e depois você tira um então Pra gente... A gente vai ler os dois Não, calma Não, a gente não conversou sobre as regras do negócio Eu tiro dois e você escolhe qual você mata ou você salva? Não, nós dois vamos falar dos dois Nós dois vamos falar dos dois? Claro Ah não, então tá Então tipo ó... Não, mas assim dá pra ler né Tira a mão Pega o olho Ok A gente abre pra frente e ainda faz o outro Peguei um, pega o outro ainda Peguei outro Ok Cellbit Authentic Games Authentic Games Nossa, já começamos com dois mesmo... Então tá Ferrou? Ferrou? Ferrou muito? Eu não quero afogar ninguém E aí? Tem que decidir hein Porque senão morre os dois Tá Pesado Ahn... Ahn... Vai tu primeiro Eu vou afogar o Cellbit Nossa... Mas eu vou salvar o Authentic porque... Porque eu quero Porque eu quero Eu vou... Afogar o Authentic e salvar o Cellbit Porque daí dessa maneira... Os dois... Os dois... Os dois estão vivos No jogo Eu já escolhi Já escolhi Já escolhi E daí ele vai fazer o negócio todo Não, aí eu falo Aí eu falo Vai Ok Esse jogo é super original, tá? Só pra usar Nossa, cara, eu falei pra ele Eu falei, Luba, eu tive uma ideia Incrível Incrível Pra gente gravar um vídeo juntos Pode ler Jovem Nerd Pabllo Vittar Nossa, gente, achei muito difícil agora De verdade Eu odeio esse jogo Não, eu achei muito difícil, cara Vai tu primeiro Ai, não, vai tu primeiro Eu comecei primeiro o outro Vai tu primeiro, para, que é sacana Ó, é o seguinte Jovem Nerd é meu amigo Eu conheço ele pessoalmente Já convivi com ele Com a Pabllo, não Então eu vou salvar o Jovem Nerd E vai afogar a Pabllo Não vou afogar Acabou de lançar disco novo Assim, isso não vai dar nem tempo dela Dela brilhar assim Não, eu vou ser negligente Eu não vou afogar É diferente Ele vai, tipo, omitir É, vou... Não omitir É E tu, Kim? Eu gosto muito da Pabllo Só que assim Há alguns, tipo, sei lá Dois anos que eu gosto dela Entendi E eu gosto do Jovem Nerd Do... Há uns seis anos, pelo menos Por questão de tempo de carreira Eu salvo o Jovem Nerd E afoga o Pabllo Vocês estão vendo, né? No outro Eu tentei ser bom A Kim, não A Kim matou duas vezes a Pabllo Não, mas eu tinha uma lógica O outro, você falou tipo assim Sabe por que você não sei o que lá Não sei o que lá Mas também é uma lógica Também é uma lógica Não, não Vamos para o próximo, então Ele tá... Nossa, tá bom Peguei um Peguei Opa Flávia Kalina Lucas Neto Lucas Neto É o mesmo motivo do Jovem Nerd Da Pabllo Vittar A Flávia eu conheço Eu vivo fazendo coisa com ela Já gravei com ela Com o Lucas não Então eu vou salvar a Flávia E vai afogar o Lucas Neto Eu vou ser negligente É só isso Para de... Ele tá afogando, gente Não tá afogando Ele tá mentindo pra si mesmo Ele tá, tipo, lá Pegando a cabeça da pessoa E eu não estou apertando a cabeça da pessoa na água Eu não consigo afogar nem aquela mosquinha do banheiro Que fica voando Ela não faz nada Eu tô falando muito sério Eu tenho muita pena Eu também tenho muita pena Mas... Mas eu não afogo Eu não consigo afogar É diferente de uma parada Mas agora você tá afogando Agora tá afogando Não, eu não tenho coragem, gente Eu não tenho coragem Você pode criar ilusão da sua mente Mas você tá afogando Quem que tu vai salvar eu afogar? Ó, pelo mesmo motivo teu assim Que eu já conheço muito a Flavinha A gente se viu duas vezes já Duas vezes? Viu duas vezes com muita qualidade Aquela vista de qualidade Então a gente já se ama A gente já chorou junto A gente se abraçou Ah, quem não chorou com a Flávia? É... Isso, né? Quem não chorou? Todo mundo que conhece a Flávia Abraça e aí começa E aí começa a chorar assim Entendi, então tu vai afogar o Lucas É, eu gosto do canal do Lucas assim Vai fazer falta na minha vida Realmente, assim, de verdade É verdade Tu sabe que esse jogo não é real, né? Vai fazer falta na minha vida Então eu vou afogar o Lucas Na banheira de Nutella E vou salvar a Flávia Ok, próxima Ok, turma Maísa! Luísa Sonza Eu vou... Eu vou salvar a Maísa Sério? Uhum Nossa Eu vou salvar a Maísa Nossa Eu vou salvar a Maísa Só isso que eu vou dizer Eu não gostei desse jogo Você não vai explicar assim? Não Você não vai com a cara da Luísa? Vou Minha amiga? Não, mas você tá afogando ela Não, eu tô afogando... Não faça jogos comigo, Kim Você não gosta tanto da Luísa? Não é questão de gostar tanto Eu não quero mais brincar Tu escolhe Eu vou salvar a Luísa Já que tu não gosto dela Não é que eu não gosto Para de falar que eu não gosto dela Eu vou salvar a Luísa A gente já trocou segredos também Tá Porque ela é muito maravilhosa Eu gosto muito dela e porque eu não conheço a Maísa Camila Coelho Tainaro G Eu salvo a Tainaro Porque eu não conheço a Camila Eu salvo a Tainara Nossa, foi mais rápido Né? Coitada da Camila, gente Desculpa Pois é, porque a Tainara é maravilhosa A última vez Nossa, não Agora eu falei que a Camila não é maravilhosa A Camila não era, não Ela é A última vez que a Camila apareceu Num collab assim Tipo, eu não conheço a Camila pessoalmente Também não Mas era naquela tag Tipo assim, mostrar uma foto De um pedaço do rosto do youtuber E a gente tinha que descobrir qual youtuber que era Aham E apareceu o nariz da Camila Coelho E eu falei que parecia um frango assado Só que eu não sabia que era a Camila antes Então assim, tipo Nossa, que falciante Se eu soubesse que era a Camila Você não falava que era um frango assado Não, não Gente, esse nariz é um frango assado Eu falei tipo, brincando Sem saber quem era, entendeu? Independente da zoeira Mas Independente da pessoa Não, ela Acho que ela não sabe que eu existo Me nota sem pai, Camila Coelho Agora ela sabe que você tá afogando ela Que eu tô afogando Meu Deus do céu Camila me pegou Ah, Luba Então, vou lembrar E a Tainara A Tainara é minha amiga Por isso que eu salvo ela Era a nossa amiga A gente tem uma amizade sincera Várias amizades sinceras aqui Vamos pro próximo, pelo amor de Deus Tô sendo maravilhoso esse jogo, né? Obrigado Cossiello Pathy dos reis Impossível Esse eu não quero Esse eu não quero Vai! Eu me afogo Eu me sacrifico Não pode Eu me sacrifico Não pode Eu salvo a Pathy então Salvo a Pathy Salvo a Pathy Você vai matar o Cossiello Não, eu falei que eu salvo a Pathy Só isso que eu vou dizer Você liga pro bombeiro daí Pra vir buscar o Cossiello Sim, aí tu salva o Cossiello Assim, eu falo Ah, eu vou na Pathy É, então, tudo bem Eu vou salvar o Cossiello Yes! Porque eu não conheço a Pathy pessoalmente Só por isso mesmo Mas eu conheço o Cossiello Então é nóis Não sei se o Cossiello me conhece Mas eu conheço ele Que importa, né? Melhor jogo, gente Que bem que até agora Ele tava falando Não quero mais jogar Opa! 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 Nossa Senhora O que que aconteceu? Peguei em três Tudo bom contigo? Castanhari Tassiello Ah, e agora? Tá, eu vou... Deixa eu pensar Deixa Fica à vontade Qual que era a nossa... Eu salvo o Castanhari Pronto, falei Qual que era a nossa coisa lá? O Castanhari cair de costas Ele se salve Porque tem mais oxigênio Então tá Eu salvo a Tassiello Porque se o Castanhari cair de costas Ele se salva Porque tem mais oxigênio Porque o nariz Ele vai tá fora da água Ele vai conseguir sugar o ar Entendi Perfeito Melhor Melhor Vamos pro próximo Opa! Desculpa Perdão aí Pelo vacilo Depois das onze Kéfera Ok Eu vou salvar depois das onze Porque tem duas pessoas aqui Aqui tem duas pessoas aqui É verdade Que isso produção? Tem duas pessoas aqui Então tipo assim Vou salvar duas vidas né Porque aí eu vou ser um herói Jesus amado Tu não fez? Eu fiz Não fez Só bateu Mas a rota é meu Não interessa Tem que fazer também Tem que fazer também Eu mato aqui Eu afogo aqui Ela rotou e me deu um tabefe Vou esperar ela parar de rir Ok Tu tá rindo de verdade? O que que é isso? É soluço mano Ai peraí, chorei Eu acho que eu nunca fiz isso antes Meu Deus Tu tá chorando muito? Tu tá muito vermelho Eu vou salvar depois das onze Porque eu não conheço a Kéfera Porque são duas pessoas Que são duas pessoas É que são duas pessoas Eu conheci Eu tomei café da manhã Quase depois das onze Ao vivo Ao vivo Foi lindo Whindersson Whindersson Larissa Manoela Manoela Eu sou amigo do Whindersson Então eu vou salvar o Whindersson Eu não conheço a Whindersson Eu adoro Whindersson Então eu vou salvar o Whindersson Porque eu também adoro a Luísa Eu não quero deixar ela viúva Faz sentido Faz sentido É A Larissa Manoela tem vários namorados Então O que é isso? Eu tô com o namorado assim Entendi Antes da meia-noite Entendi Eu vou pro próximo Porque você tá vendo Que eu tô evitando falar com eles É A gente não tem graça jogar com o Luban É tipo muito Ah Dani Russo Gabi Lutai Hum Difícil Duas cantoras Qual que é a chance De pegar dois gamers no começo Então Exatamente É o último São as últimas Sim E agora? Decide Hum Eu 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 vou salvar a Dani Russo Só isso que eu vou dizer Só isso que eu vou dizer Só Nada mais Eu conheço mais a Dani É porque é chato dar a mesma resposta sempre Eu conheço mais a Dani Mas é mais chato aí Você não dá resposta nenhuma? Tá Então tá É porque eu conheço mais a Dani Conversei mais com ela Ah É isso mesmo Pessoal E eu vou salvar a Dani também Nada quanto a Gabi Mas é que eu escuto mais a música da Dani Eu sou muito que sou mais funk assim e tal É verdade Um aplaudido no jogo original feito aqui por Kim Rosa Kruk É um jogo muito original assim Diferentão mesmo Isso aí Falando em jogo diferentão Também tem um jogo muito diferente lá no canal do Luba né? Qual que é? Fala aí Não é exatamente original também Fala aí Mas é like, dislike ou grava junto Que é tipo assim Praticamente a mesma coisa É a mesma coisa Só que mais uma pessoa Então ó Quer ver a continuação dessa zoeira aqui? A gente chorar mais um pouco Rir Qual é pro canal do Luba lá? A gente não pediu like né? Dá o like 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 Fica a pergunta Fica a pergunta Fica a pergunta qual? Quem você afogaria? Quem você salvaria? De nós Aqui embaixo na descrição O que você tá vendo? Tá vendo? Ó Que você afogar? Ó 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